Deus chega e tem que ser rindo, Deus chega e eu tenho certeza que está no coração da tua igreja Ó Deus, e então o Senhor das lores para, grande vida e vamos pensar Ó Deus, vai a ver o que é o que é o Cristo Santo, a nossa vida A tua palavra vai nos encher, a tua palavra vai nos tocar, pai É que eu quero os ataques de Satanás agora, quero os ataques do inferno agora Quero assinar, assinar a dívida do inferno agora, pai E o teu Espírito Santo, pai, é sobre o lugar E o teu Espírito Santo, Deus é sobre o lugar E haja a bênção, e haja a viragem, e haja a manifestação, e haja a poder Que o teu Senhor seja tomado pelo teu Espírito Santo, mais, e mais, e mais, e mais Em nome do Senhor, dê a palma de Jesus Cristo de Nazaré Aleluia Aleluia Boa noite igreja, a palma do Senhor a todos Amém Glória a Deus, glória a Deus Quem está sentindo a presença do Senhor aqui neste lugar? Você consegue sentir a presença de Deus neste lugar? Amém Eu consigo sentir a presença de Deus neste lugar? Porque foi essa presença de Deus que me trouxe a este lugar nesta noite Foi essa presença de Deus que trouxe você a este lugar nesta noite Amém? Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Eu gostaria de pedir para a igreja abrir as suas bíblias no livro de Salto, no livro de Romanos No capítulo 7, versículo 15 ao 17 E nós vamos ler até o 22 também Romanos capítulo 7, versículo 15, 17 e 22 Aleluia Aleluia Está escrito assim Por quê? Porque o que faço não há boas Pois o que quero, isso não faço Mas o que aborreço, isso faço E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa De maneira que agora já não sou eu quem faço Isso, mas o pecado que habita em mim Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum E com a equipe do querer está em mim Mas não consigo realizar o bem Porque não faço o bem que quero Mas o mal que não quero, esse faço Ora, se faço o que não quero, já não faço eu Mas o pecado que habita em mim Faço então esta lei em mim Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo Porque segundo o homem interior Tenho prazer na lei de Deus Aleluia Glória a Deus Podem fechar a Bíblia, por favor, irmãos Aleluia Podem se assentar com Jesus Aleluia A presença do Senhor ainda continua neste lugar Amém? Aleluia Eu gostaria que vocês me emprestassem Ouvir de vocês, a atenção de vocês Esta noite Porque o Senhor me colocou no meu coração Esta palavra E esta palavra tem feito, tem tido um efeito na minha vida Esta palavra, eu louco o Senhor Porque Ele tem me dado graça e misericórdia Para que eu pudesse viver o que está escrito aqui E nesta noite eu quero que você preste muita atenção E o Senhor vai falar o seu coração nesta noite Amém? Amém Aleluia Bom, aqui estamos falando de Paulo Pelo que os irmãos podem ver Paulo se encontra num dilema Ele diz que o bem que quero fazer Esse não faço Mas o mal Esse eu faço Então nós temos aqui Que o apóstolo Paulo O homem que mais fez lições evangelísticas Na era do Novo Testamento O homem que evangelizou Todo o continente asiático Ele se vê agora Numa situação perturbadora Numa situação de agonia Por que? Ele não entende Por que eu sei o que é certo e não faço Mas o mal Eu faço E de frente eu faço esse mal Então nós vemos aqui um homem Que foi nascido Na cultura do jantarismo Um homem que Tinha todo o conhecimento da lei de Deus E todo o conhecimento dos mandamentos do Senhor E se encontrava Mas se encontrava numa situação Difícil Bom Eu creio, irmãos Que o nosso Deus É um Deus de ordem O nosso Deus É um Deus Que não age no caos Não é um Deus de caos Não é um Deus de uma luz Enquanto a Bíblia diz lá no livro de Gênesis No capítulo 1 Ela diz assim No princípio Criou Deus os céus e a terra E depois você vai ler no Gênesis Depois você lê o Salmo 19 também Você vai ver lá Que Deus nos Gênesis Ele diz No princípio Ele criou os céus e a terra Depois ele vem criando todas as coisas Até chegar no homem Suicidente Entende que O Deus É um Deus De ordem E Deus olhando Para a vida de Paulo Vendo esse dilema Na vida de Paulo Sabendo que Paulo Estava confuso Irmãos É... Tem momentos na nossa vida Irmãos Que Nós também Nos sentimos que nem Paulo Muitas das vezes Nós é... Olhamos para nós mesmos Perguntamos para nós mesmos Por que eu estou pensando Dessa maneira? Por que eu estou falando Dessa maneira? Por que eu estou agindo Dessa forma? Aí nós nos encontramos Da mesma forma Aqui Paulo Eu falei A primeira vez Romanos Eu perguntei para ele mesmo Bom Esse Paulo aqui Ele está confuso Esse Paulo aqui Ele não encontrou Aí no Evangelho Esse Paulo aqui Para mim Ele precisa Ter um encontro Com Jesus Mas eu quero dizer Para você Paulo Como eu disse antes Ele foi criado Numa cultura Diferente da nossa Paulo Ele não esperava Messias Da forma Que veio Jesus Então Era inconcebível Na mente de Paulo Que esse homem Jesus Fosse o Messias O esperado Então Houve-se então Por parte de Paulo Uma perseguição Até que Paulo Começa a ceder Ao Evangelho Ele começa a ceder Ao Evangelho E nesse certo momento Na vida dele Ele entra Nesse estado De confusão Por que? Ele teve Tudo aquilo que ele aprendeu Ao longo da sua vida Ele viu que não serviu Porque ele tentava Com o seu próprio esforço Vencer o pecado Vencer aquilo Que o vencia Vai ser Sem êxito Sem resultado Inteliz Triste Como muitos de nós Muitas das vezes Queremos pelas nossas forças Pelo nosso entendimento Pela nossa capacidade Pela nossa inteligência Vencer o pecado Mas Não é assim Que vamos vencer Como eu disse Deus é o Deus De homem E Deus Estar nessa noite É querendo colocar Ordem Nas nossas vidas Glória a Deus E nessa noite Eu quero compartilhar Com você O primeiro passo Para pôr as nossas vidas Em ordem O primeiro passo Para colocar as nossas vidas Em ordem Para colocar cada área Da nossa vida Em ordem Bom Eu quero dizer Para você Que Para que esse passo Seja dado Primeiramente Dentro de nós É necessário Ordem Dentro de nós É necessário Estarmos bem Jamais Eu e você Conseguiremos Colocar alguma coisa Em ordem Exteriormente Se aqui dentro de nós Não estiver bem Se aqui dentro de nós Não estivermos bem Amém E a palavra de Deus Para nós Nesta noite É Santidade Santidade Grava bem Santidade Aleluia Aleluia Eu gostaria que você Repetisse isso aqui comigo Uma frase Santidade Santidade É a decisão É a decisão Tudo é teu Tudo é teu É a sujeira do meu Aleluia Isso é Santidade A decisão A decisão A coragem De dizer não Para a prostituição Para o Para o pecado Não para a natureza Não para os enganos Nesta vida Ter coragem Porque a palavra de Deus Nos ensina No livro de Deus No capítulo 12 No versículo 14 Sem santificação Sem santificação Ninguém Verá O Senhor Ninguém Verá O Senhor Sem santificação Reveu os capítulo 12 Versículo 14 Bom Então Deus Deixa isso Muito claro Esse é o conceito De santificação Abandonar Deixar Para trás Acabou O que era de Arra Do que não serve Do que não presta Do que eu sei Eu sei que Deus Não aprova Isso eu largo Isso eu largo Isso é o conceito De santidade Mas nesta noite Como eu disse Para você Que Deus É o Deus De colocar as coisas Em ordem E na palavra Se você tem O costume De ler Essa palavra Esse manual Que Deus Deixou para nós Nessa terra Você vai ver Que Deus Tem o prazer De colocar Os nossos pensamentos Em ordem As nossas emoções Em ordem E os nossos Desejos Em ordem Você vai ver No livro De que ele pensa No capítulo 4 Do versículo 8 Está escrito assim Quanto mais Irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amado Tudo que é de boa forma Se alguma virtude há Se algum louvor existe Existe Seja isso Que ocupe O nosso Pensamento Amém Amém Então aqui você e eu Entendemos que Deus está colocando Em ordem Os nossos pensamentos Ele deixou Esse versículo No livro De que ele pensa Para que o homem Colocasse em ordem Aquilo que ele pensa Porque o homem Irmão Irmãos Ele é Aquilo Que ele pensa Ser Ele é Aquilo que ele pensa Ser E se os seus pensamentos Estiverem Angustados Seus pensamentos Sobre ele São pensamentos De inferioridade Ele é isso Ele vai se ver Sempre inferior aos outros Ele vai se ver Sempre incapacitado Em relação aos outros Mas Deus deixou O Espírito Na palavra dele A maneira Que devemos Ele também Deixa na palavra dele A maneira Que devemos É É Até as nossas vontades No livro de Romanos No capítulo 12 Está escrito Lá No livro de Romanos No capítulo 12 Rolam-nos Pois irmão Pela misericórdia De Deus Que apresenteis O vosso corpo Como sacrifício Vivo Santo Agravável A Deus Que é o vosso Culto racional E não nos conformeis Com este mundo Mas transformai-nos Pela renovação Do vosso Entendimento Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nessa noite Eu também quero compartilhar Com você Existem três categorias De pecado Está lá no livro de 1 João capítulo 2 Versículo 16 Lá fala sobre A cobiça da carne A cobiça dos olhos E a soberba A cobiça da vida Que é a soberba Da vida Que é o orgulho Que é a Pai A cobiça da carne Que é a Projeição E a cobiça da carne São três categorias de pecado Eu e você Eu e você Principalmente a cobiça dos olhos Entretamos no nosso dia a dia Os ciúmes O ódio O lancor O ressentimento No nosso dia a dia Isso se faz presente Mas Mas Deus Como eu disse Na sua palavra Ele sempre tem um estado Para tudo isso Ele sempre tem um estado E o estado Se chama Uma vida De santificação Uma vida Separada Uma vida De dizer Não Não Para tudo aquilo Que não serve Para mim E para você Aleluia Glória a Deus Eu quero te dizer também Que Deus Quando criou Eu e você Ele nos criou Com um propósito Você pode ler isso No livro de Herédito No capítulo 1 Do versículo 4 Está escrito Antes Da fundação do mundo Ele nos escolheu Dele Para que fôssemos Sãos E irrepreensíveis Nele Encariná-te Antes que Deus Criasse O inverso Antes que Deus Criasse Todas as coisas Ele pensou Em mim Pensou em você Esse é o amor De Deus Por mim Por você Esse é o carinho De Deus Por mim Por você Ele não criou Esse mundo Simplesmente Para encher De pessoas E falar Pai Poconhas a terra Não Ele não criou Esse mundo Simplesmente Para encher Essa terra De pessoas Não Ele cria Pessoas Para estar No mundo Mas com um Propósito Ser santo Ser santo Ser separado Porque Deus Dizia Consigo Ele dizia Consigo Vai Nascer Um povo E esse Povo Vai ser Separado De tudo Aquilo Que não Serve De tudo Aquilo Que não Presta De tudo Aquilo Que o mundo Tem pregado Como verdade É Esse povo Vai Apontar A terra Mas esse Povo Vai ter A minha Presença Esse Povo Vai ter O meu Cuidado Esse Povo Vai ter O meu Amor Incondicional Todos os Dias Da vida Dele Mas para isso Igreja Para Divermos Isso É necessário Decisão É necessário É preciso Ter Decisão Decisão Tomar Decisão Ter coragem Para largar Tudo Para largar Tudo Como já disse Antes Não serve Deus Cria Esse mundo Com um Propósito Deus Nos cria Com esse Propósito Ser santo Separados Quando Nós aceitamos A Cristo Irmãos Nós decidimos Entregar Nossa vida A Ele E um dos Revescidos Da prioridade De Deus Que Deus Nos cobra É sermos Separados De toda Sujeira Do mundo Isso Ele nos cobra E isso Ele não vai Abrir mão No último dia Ele diz Ele repete Todas as vezes Sem santificação Ninguém Verá A Deus Então eu digo Para você Que é necessário A decisão Porque quando Eu e você Decidimos Tomar alguma Atitude Na carne Irmãos A Bíblia Diz Que No Romano É bom O livro De Romanos Na carta De Romanos No capítulo 8 Versículo 6 Que A inclinação Da carne É morte Mas a inclinação Do Espírito É vida É paz Amém A inclinação Da carne É morte Mas a inclinação Do Espírito É vida É paz E toda vez Que eu decido Tomar uma atitude Uma decisão Na carne Eu vou Semear Para a minha vida Sementes De morte Mas como morte Eu posso Lá Terê Mas eu Estou vivo Mas isso É muito maior Do que a nossa Compressão Humana Consegue alcançar Isso fala Também De uma morte Terrena Mas também Fala de uma Morte espiritual A qual eu posso Passar a minha Eternidade No inferno Se eu não tomar Decisão De deixar As coisas Erradas Para trás Eu posso Passar A minha Eternidade No inferno Não fala apenas De passar A eternidade No inferno Fala de morte Da família Também Fala de morte Dos projetos Fala de morte De tudo aquilo Que você estabeleceu Como projeto De vida Para você Então nós temos Que ter o cuidado Do que nós vamos Plantar na nossa vida A Bíblia é muito clara Reclinação da carne É ótimo Mas a inclinação Do espírito É vida E paz Glória a Deus Que a inclinação Do espírito É vida É paz E quando eu Preciso tomar Uma atitude De obediência No espírito Qual será a consequência Que eu vou correr Na minha vida Qual será a consequência Que você E a igreja Irá correr Na sua vida Você vai correr Essa vida Você vai correr Essa paz Você vai ser a pessoa Que quando chegar Vai ter paz E quando chegar No ambiente Tudo há Você vai ser capaz De externalizar De manifestar De expressar Essa paz Onde há confusão Onde há confusão Essa paz Essa paz Vai minimizar Vai acabar Com tudo aquilo Que é confusão Seja o seu Há Seja aonde E fora Na empresa Onde você Trabalha A paz Está em você É capaz De superar O tumulto A confusão A intriga Bom Para que Essa decisão Essa semente De morte Foi portada Alguém Um dia Plantou Essa semente De morte Muitas das vezes Nós acompanhamos Eu e você Acompanhamos Situações De pessoas Que Infelizmente Plantam Essa semente De morte Na sua vida E um dia Não tomaram A decisão De ser Sã E a santidade De sua vida Um dia Essa pessoa Ela olhou Ela viu Que ela estava errada Ela recebeu O conselho Mas como Diz a palavra A soberba Da vida Ou seja O orgulho A vaidade Não deixou Ela receber Esse conselho O que que acontece A morte Financeira Morte de relacionamentos Morte De paz A morte Da comunhão Com Deus Porque Alguém Um dia Plantou Essa semente Dentro do lar Ao contrário De que uma pessoa Ou planta Uma semente De obediência No Espírito O seu lar Começa a desfrutar De uma comunhão De uma intimidade Do Espírito Santo E começa a sentir Paz E começa a sentir As pessoas Que moram Num lugar Num lugar O prazer Estarem junto Começa a sentir O fluir O Espírito Santo Junto Dentro da casa Porque ali É o resultado De alguém Que plantou Uma semente De obediência O lar O lar Começa a ter paz Começa a ter A comunhão O lar Começa a ver O agir De Deus Fluindo na família É isso que o Senhor Tem pra nós Deus Nesta noite Ele está Chamando Pra colocarmos A nossa vida Em ordem Colocarmos A nossa vida Em ordem Porque o nosso Deus É um Deus De ordem E o nosso Deus Ele quer ver O nosso bem O nosso Deus Ele tem muito Cuidado conosco Ele diz Na palavra dele Né Ele diz Que nós somos Pobre Sacerdócio real Nas santas O povo de Pecoriar O Senhor O povo O Senhor Coloca os seus olhos Todo dia Esse é o amor De Deus Esse é o cuidado De Deus Nós somos Esse povo Amém Aleluia Mas eu quero te falar De uma coisa Também Quando nós somos Vencidos pelo pecado Nós não podemos É aceitar Aquela conversa É Tipo Eu não consigo Vencer esse pecado Essa dificuldade Eu não consigo Superá-la Essa crise Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Irmãos A Bíblia diz Me diz E eu creio nisso Que eu sou E você é Lavado pelo sangue Do cordeiro Amém Você é Pelo sangue Do cordeiro Você Pelo seu Espírito Recriado Você não é Aquilo que a tua Carta determina Que você é Você não tem Que fazer O que ela te manda Você não tem Que se sentir Constrangido Porque a Bíblia diz Que nós somos Mais que vencedores Amém Aleluia E eu sei Eu estou diante De uma igreja Que aceita desafios Eu sei Que estou diante De uma igreja Que está ouvindo Uma palavra Que pode até Estar confrontando Mas é uma igreja Que não é verdade Que vai dizer Para Deus Deus Seja bom Por a sua vontade Eu aceito Para mim Deus Eu aceito Para mim Porque eu faço Parte De um povo Que o Senhor Tem amado Que o Senhor Continuar amando De um povo Deus Que não vai Retroceder Porque o Senhor Não tem prazer Naqueles Que retrocedem Ele não tem prazer Ele tem prazer Naqueles Que dizem assim Eu vou Da minha Para frente Eu vou Cessando Eu vou Cessar De que nessa Seja Apesoria Seja Do meu trabalho Seja Onde eu for Não importa O que for Eu sou A diferença Quando eu chego Na escola Para aqueles Que estão na escola E quando eu chego No trabalho Onde eu for A graça Eu sou A diferença Chegou O cristão Chegou Alguém Que tem os filhos Chegou Alguém Que é de Deus Chegou Alguém Que não vai ser Humilhado Por qualquer brincadeira Chegou Alguém Que o Senhor Tem colocado Seus olhos Sobre a vida Tiva Amém Esse é você Você não é Aquilo que a tua Carte determina Você foi Recriado Jesus Quando veio Essa terra Jesus Ele morreu Com esse propósito Que eu e você Que vencem Uma vida De santidade Esse foi O objetivo De Jesus Quando ele Veio Este mundo Morreu Naquela cruz Ele guia Eu e você Uma vida Sã Uma vida Separada Aleluia Igreja Aleluia Nesta noite Eu gostaria De convidar A igreja A se cor De pé Aleluia Glórias a Deus Eu creio Eu creio Que a presença De Deus Ainda continua Neste lugar Aleluia Eu creio Que o Espírito Santo De Deus Tem falado No seu coração E que nesta noite Se você prestou A atenção Nessa palavra Porque essa palavra Vai determinar A sua eternidade Aqui No céu A sua Eternidade No céu Preste atenção Essa palavra Vai mudar A sua vida Se você guardar Essa palavra No seu coração Santificação Você não vai ter Que tem A volta De Jesus Porque Ele vai Olhar para você E vai ver Santidade Aleluia É Jesus Olhar para alguém E não ver Essa separação Do pecado Pode ter certeza Vai ficar E vai ficar E uma coisa É para aqueles Que que caem Mas o amor de Deus O amor de Deus Até hoje Tem sido provocado E Deus não tem Vindo ainda Porque Ele é Misericordioso E espera que nós Nos arretendemos Dos nossos pecados Nos convertemos De tudo aquilo Que é errado E deixamos Práticas E pensamentos Para trás Nesta noite O amor de Deus Está nesse lugar A misericórdia Do Senhor Está nesse lugar O Senhor Está querendo fazer Um concerto com você Nesta noite O Senhor Quer que você Se autoanalece Se autoanalece Porque se Ele Volvou a longe Igreja Qual é a tua certeza Que você vai subir Ou não Então Vale para você Ter o desfaz em si mesmo Se há Sentir rádio Na sua vida Se tendindo Separação Na sua vida Porque se Ele Volvou a longe É o que nos espera Bem-vindos Senhor Nosso Deus E Pai Nós te louvamos Ó Deus Porque cremos Que a tua presença Está neste lugar Te louvamos Ó Deus Porque a tua palavra É verdade E a tua palavra É a tua palavra É a tua palavra De louvamos Ó Deus Que o Senhor É a tua palavra Para nos convencer Para nos esconder De louvamos Ó Deus Porque tu és O Deus De ontem Tu és o Deus De ontem Assim como o Senhor Colocou a ordem De louvamos Assim o Senhor Colocou a ordem Na rica de mãos Aqueles que decidiram E tiveram a coragem De deixar o tempo De deixar as coisas Pouco Sabe como a dor Caralhada Para as pessoas O vindas Por um monde Conte o Senhor Toné Por um monde Por um monde Cubra em casas Aquas emoções Com andação Dos seus descipites Obra em sua área De suaötica Com Step Para ser João O Senhor Adem As pessoas Com seu intentar De western Amém Que transformam A igreja Mas como a igreja Mas é uma igreja que vai subir Mas quando diz em tua palavra Uma igreja sem mancha Uma igreja sem julgar Uma igreja sem vestido de pecado É assim que está a espera A sua noiva A sua noiva É assim o Senhor O Espírito de Deus Está trabalhando para ajudar Do Espírito de Deus Para dar com você Cuidado, pedindo Nossa-genção O Senhor é oès Ele vai te ajudar Educação, Deus Ele chama o Evangelho Jesus é o Nele Aleluia fashioned Alma, Helena Ele e acres belas Olha uma igreja train Mark Amém. . . . . . . . . . 84 84 82 84 84 A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 Diga assim, Deus Coloca na minha mão Diga assim, Deus Coloca na minha mão Todos os demônios Que vendam Quanto a minha casa Quanto a minha família Quanto a minha vida financeira Diga, quanto a minha vida financeira Deus Coloca nas minhas mãos Todos os demônios Que vendam Vem parar Fecha assim, fecha assim Fecha aí, com a mão ali Nós vamos colocar aqui no peixe Nós vamos quebrar isso aqui Você não, você segura aí Você tá acabando Pode deixar o meu pensamento Aleluia Joga na mão na pasta 1 A partir de agora Os demônios Que vendaram Não vão ser Vão ter que se importar Diante do peixe E sair do peixe Pois A partir de agora A tua casa Está me libertado Estarei Porque os demônios Não pensam E fez As portas do inferno E o que 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas a sua força é nossa só Sua força é a alma do que eu Eu sou o meu coração Vai ser o meu coração O meu coração é minha Eu sou a minha casa A minha vida me deu Eu sou 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 a minha vida me deu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL